Para você que entrou nesse vídeo aqui pela primeira vez aqui neste canal, o meu nome é professor Eduardo Seton e eu estou aqui na sequência, num passo a passo estruturado, num curso efetivamente para que você possa aprovar uma proposta que fiabilize, que financie a sua ideia a partir da aprovação de uma proposta no edital Centelha da Inovação, certo? E a gente está aqui no passo 6, esse passo 6 é o passo que eu trato da equipe, certo? Essa etapa aqui é muito importante, como avaliador de trabalhos, de bancas semelhantes às bancas que aprovam esses editais a gente tem que pensar muito sempre no nosso negócio e também na visão de quem vai nos avaliar, isso é muito importante e é por isso que eu estou passando para você aqui agora a ideia da importância da equipe, tá? E claro, como sempre, a gente vai começar aqui pelo nosso quadro, pelo nosso quadro Kanban, aqui de gestão do nosso curso a gente tem aqui materiais, dados cadastrais, título e área, o passo 3 aqui, oportunidade, desafio passo 4, solução, proposta e o passo 5, diferencial e inovativo para você que entrou aqui agora, para cada passo desses tem um vídeo aqui nessa sequência, certo? Então a gente está agora, a gente já fez esses vídeos aqui, a gente está agora, vai começar agora, vai dar início aqui a equipe, o passo 6 e como sempre eu clico aqui e a gente tem na descrição do card a sua equipe poderá, aí aqui a gente tem a sua equipe poderá ter 5 membros contando com você que é o proponente, tá? Então tem uma pessoa que é o líder da ideia que vai ter que agrupar até 5 pessoas, pode ter menos, tá? E vai colocar aqui, nesta etapa, as informações sobre a equipe Para que você também se ligue, né? Essa informação que está aqui, lembrando sempre, é a informação que tem no formulário da plataforma Eu estou levando, aqui tem, ó, equipe empreendedora, título, área, oportunidade, solução, proposta, diferencial e inovativo e agora equipe empreendedora E o que é que ele traz aqui, tá? Complete os dados abaixo com os membros de sua equipe Você poderá incluir até 5 membros Ao incluir um membro, o proponente da ideia se responsabiliza pela veracidade das informações disponibilizadas, tá? Porque a sua equipe é ideal para o desenvolvimento do seu negócio Aqui você vai ter mil caracteres para expor isso da melhor forma possível Mostrando as complementaridades que existem dentro da equipe Justificando a presença de cada um, tá? Eu sempre digo que um projeto como esse A gente não monta com amigos, com familiares Pode até ser que a gente acabe fazendo com amigos ou familiares Mas o objetivo principal é buscar pessoas que tenham interesses comuns e complementaridade Tá certo? Sem essa complementaridade, vocês não vão adiante aqui no edital Porque isso é muito claro que é necessário essa complementaridade Então, você, por exemplo, não deve procurar Que vai procurar parceiros agora para o projeto Você deve procurar pessoas que te complementam Se você é uma pessoa que gosta muito da parte técnica Da parte mais de desenvolvimento, de software, por exemplo E você não gosta muito, não tem muito saco para gestão Para controle de tarefas, enfim Você deve procurar uma pessoa especialista em gestão Uma pessoa especialista em gestão Ele pode não gostar muito de programar, por exemplo Desenvolver um código E ele também pode não ser o mesmo cara que é bom de venda O cara que é bom para exposição, de comunicação, de venda Então, eu estou dando aqui já um perfil de três pessoas Que poderiam ser interessantes para o projeto Mas, é claro que depende muito do seu projeto E a composição dessa equipe Não existe uma regra geral Para quase nada do que eu estou colocando aqui Porque as tecnologias são diferentes Os produtos e serviços diferentes Enfim, são insights que, de uma forma geral Vale para todo mundo, tá certo? E nesse quesito aqui Nessa parte da equipe Voltando lá para o nosso quadro Ele diz a pergunta que ele já fez Eu já fiz isso tudo aqui E eu coloquei aqui Tem um vídeo que é Você já tem todos os recursos Que precisa para vencer o edital E quando eu falo recurso aqui São todos os recursos Inclusive, as pessoas Tá certo? Tem muita gente que fala Ah, não, porque eu não gosto muito de recursos humanos E tal Mas, assim, é uma prática que veio se falando Eu também acho que a gente não deve tratar assim, né? Sempre, mas Vamos pensar aqui Vamos se abstrair um pouquinho disso Para a gente trabalhar de uma forma mais objetiva E pragmática na direção do nosso objetivo, tá? Então, aqui Eu vou aqui A gente pode ir lá Para o chat GPT Também, como a gente tem feito nas aulas Mas aqui eu já vou fazer uma coisa um pouquinho diferente Que eu acho que dá para te ajudar Nesse sentido, tá? Então, eu vou pegar aqui Eu vou mostrar para você Como é que eu trabalho Com as pessoas Dentro dos meus cursos De graduação, mestrado, doutorado Em que eu trato da parte Que envolve o empreendedorismo e negócios, tá? Então, a gente tem aqui Eu vou mostrar aqui para você Um quadro Que eu chamo de quadro da competência, tá? Normalmente Cada um dos meus alunos A primeira aula A primeira parte do curso Normalmente é uma espécie de um autoconhecimento, tá? E eles preenchem quadros como esse Onde eles colocam De forma livre As principais habilidades que cada um tem As principais experiências Que cada um já teve na vida E o que a pessoa tem de conhecimento, tá? A isso tudo aqui A gente dá o nome de competência, tá? Esse quadro aqui é o quadro da competência Certo? Então Depois que a gente faz isso Eu vou mostrar para vocês aqui Dois exemplos, né? Olha Isso aqui é É o quadro de uma das turmas minhas Acho que foi a primeira turma Que eu formei com esse quadro, tá? Aqui do lado do meu miro Tem Vou mostrar para vocês aqui, ó Tem Inovação e empreendedorismo Turma 1 Turma 2021 2021.1 Enfim Tem várias turmas De várias disciplinas Eu uso muito O miro para isso, né? Então aqui Nesse Nesse quadro Tá? O que é que eu fiz? Eles preenchem esse quadro E a partir desse quadro Eles constroem Eles precisam construir um texto Tá? Um texto Uma espécie de uma bio Com A A essência Do que Do que a pessoa faz Que é extraída a partir de um quadro Como esse Tá certo? E também Eles fazem os currículos Tá? Eles fazem os currículos Deles aqui Que vocês estão vendo aqui São todos os currículos Que são montados Na verdade A partir Desses quadros Tá? Então Depois que eles fazem isso Eu estou passando um pouquinho Aqui da metodologia Que eu uso Normalmente com meus Mentorados E cursos Que eu dou Aqui, por exemplo Esse curso É um curso Que foi muito interessante Que eu precisei O meu curso De novação e empreendedorismo Na universidade Tem 60 horas Eu fui chamado Para dar esse curso Num evento Na Federal do Espírito Santo E eu precisei Condensar em 4 horas E esse curso Essas 4 horas Estão aqui Na minha playlist Vocês podem encontrar Eu vou colocar aqui Na descrição desse vídeo Essa playlist E aqui Está basicamente Todo o curso Condensado em 4 horas E vocês vão ver aqui Que tem uma etapa Que eu sempre falo Que é a descoberta A descoberta Esse autoconhecimento Onde cada um Precisa se descobrir Precisa inclusive Decidir aqui Por que eu vou iniciar Um empreendimento Se eu tenho Inovação tecnológica Eu tenho uma ideia Eu tenho uma paixão Esse livro Que é o empreendedorismo Disciplinado É um livro excelente Que o MIT usa Do programa de empreendedorismo Do MIT E que é uma das minhas Referências principais Na montagem Dessas coisas todas Que eu tenho trazido aqui De empreendedorismo Nesse canal Então Qual é a sua competência Então qual é a sua competência Eu trago aqui Os quadros Observem que eu tenho Exemplos aqui Que eu trago para eles Já alguns exemplos Do que São habilidades Exemplos de habilidades Exemplos de experiências Aqui Experiências minhas Na verdade Essas aí Ao longo da vida O que foi que eu sempre Coloco experiência E o número de anos Que eu passei Naquela experiência Aqui também são habilidades Que eu tenho Que eu acho que tenho Aí a gente seleciona Algumas cinco dessas aí Então Hard skill Separem Hard skill Soft skill Enfim Então isso é importante Fazer para você Que está me assistindo Aqui Exemplos de conhecimento O que é que eu sei Aonde eu tenho Algum tipo de conhecimento Então a gente faz isso Seleciona Uma parte E leva lá Para aquele quadro E a partir daí A gente segue Na Na nossa descoberta E também No passo seguinte Do curso Na verdade Quando eu Proponho que eles Montem uma sociedade Aqui tem um exemplo Que esse quadro Eu chamo esse quadro Aqui É o quadro Competência-produto Porque a gente sai Das competências E chega até O produto Que a gente entrega O problema Que a gente resolve Aqui basicamente é assim A partir do quadro De competência Eles trazem para cá Os conhecimentos De cada um deles São quatro pessoas Aqui que foram De uma das turmas Minhas O que é que cada um sabe As habilidades Que cada um tem As experiências Que cada um teve E as paixões E os interesses Que cada um tem E aqui eu coloquei Como eles se conheceram Uns aos outros Que estavam montando Uma sociedade Na época E aqui Com esses conhecimentos Habilidade e experiência Qual o tipo de problema De outra pessoa Cliente Que vocês juntos Conseguem solucionar bem E aí eles Vão construindo Esse passo a passo É um pouquinho diferente Do que eu estou Apresentando para vocês Mas pode dar Alguns insights E aí No post-it Aqui embaixo Eu peço para eles Pensarem já Nos produtos em si Que resolvem Esse problema Então É uma ideia Aqui também De como De como montar A equipe Só que eu sei Que o contexto Aqui O contexto Que a gente está No edital Centelha da inovação Ele é um contexto Um pouquinho diferente Porque o produto Já tem características Diferentes Você já chegou No passo 6 Você já tem O desenho Do seu produto E o que você vai Precisar fazer É juntar agora Pelo menos De 3, 4, 5 pessoas Que tenham Essas características Que sejam complementares E que você vai descrever Nesse espaço Que ele coloca Eu vou fazer um adendo Aqui Nessa questão Da equipe O que é importante Vocês vão começar Aqui Na fase 1 Evidentemente Que quando terminar A fase 1 Vocês vão aprovar Vão ser aprovados E vão iniciar A fase 2 Na fase 2 De novo Ele repete A equipe Ele repete É aqui Está vendo aqui Passo 4 Ele repete A equipe Na fase 3 De novo Ele repete A equipe Porque você pode Ir ajustando Algumas coisas Na equipe E você vai Cada vez mais Dando mais informações Sobre a equipe Ou seja Vamos montar ela Da melhor forma possível Eu vou colocar aqui Para a gente encerrar O vídeo de equipe Tem várias coisas Que a gente pode fazer Mas seguindo a sequência Para o chat GPT Não se perder Em relação ao contexto Eu vou colocar aqui O seguinte Eu preciso Eu vou colocar Vou usar de novo A mesma A mesma ideia Vou pegar aqui O texto A minha equipe Só que eu não vou Aqui é um pouquinho Diferente Eu vou colocar assim Considere Considere Que Você É O Líder Desta Empresa E Você Está Sozinho Quais Os Se Se você Tivesse que Escolher Cinco Até Até cinco pessoas Para Compor Uma sociedade Para 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 Desenvolver Desenvolver Este Produto E A Empresa Tá E A Empresa São duas coisas Diferentes Produto Produto Empresa Empresa A gente separa E planeja Cada uma Vocês vão ver Isso Nos próximos passos Então Para Compor Você Dá Para Desenvolver Este Produto E Empresa Que Competências Habilidades Experiências Conhecimento Você Buscaria Nessas Cinco Pessoas Quais Os Perfis Ideais Ideais Então Eu dei Uma metodologia Para vocês Um passo a passo Aquilo ali Eu tenho Praticamente Para todas As etapas Do curso Na modelagem Então Ele está Mostrando Aqui Um especialista Em tecnologia Ele está Mostrando Aqui As habilidades Que precisa Ter Evidentemente Para Esse Produto Dele Você Pode Até Pegar Alguns Insights Com Ele Uma Dica Que Eu Vou Te Dar Você Pega Se Você Já Tem Uma Sociedade Com Duas Pessoas Com Três Pessoas Você Pega E Coloca As Características De As Pessoas E Você Pergunta Que Tipo De Perfil Fica Faltando Na Construção Daquele Produto Evidentemente Que Você Observe Que Ele Está Dando Aqui Um Especialista Em Tecnologia Faz Sentido Um Especialista Em Constituição Civil São Pessoas Diferentes Um Especialista Em Marketing Vendas Um Especialista Em Finanças E Um Conselheiro Legal E Propriedade Intelectual Evidentemente Que Ele Deu Uma Situação Ideal Mas Que Você Vai Precisar Trabalhar E Procurar O Que Você Deve Fazer Para Compor Essa Equipe De Fato É Uma Fase Muito Importante A Gente Está Chegando Já No Final Aqui Então Concluindo Esse Passo Da Equipe O Próximo Passo Na Verdade É Um Passo Eletivo Mas É Um Passo Importante Que São Mídias Tá E É Lá Que A Gente Vai Se Encontrar Daqui A Pouco Porque Eu Vou Ficando Por Aqui Nesse Vídeo Claro Porque É Muito Importante Para Mim O Seu Engajamento Aqui Para Que Eu Possa Continuar Levando Esse Canal Adiante Beleza Um Abraço E Até Lá Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo